Fala comigo galera, vocês estão bem? Hoje, finalmente, depois de um bom tempo, vamos falar sobre The Last of Us, a série da HBO baseada nos jogos, mas isso tudo vocês já sabem, isso tudo vocês já estão ligados. Hoje eu quero falar para vocês o que eu achei da série, e antes de começar a falar o que eu achei da série, eu preciso fazer aqui um disclaimer, bom, primeiro vamos ter spoilers, obviamente, segunda coisa, eu não tinha jogado jogos, tá, eu tenho jogo, eu comprei meu Play 4 atrasado, já tinha lançado o Play 5 e veio com jogos, veio com ele, tentei jogar, mas eu sou muito ruim e perdi a paciência, não conseguia jogar, atacava o controle na parede, enfim. Enfim, e eu estava tentando, estava tentando jogar, porque todo mundo sempre me falou que era bom, e aí anunciaram que essa é a série, aí eu falei assim, então eu vou segurar aqui que eu quero assistir a série livre de spoilers. Depois que eu assisti a série, eu fui assistir gameplay, vi todas as cutscenes ali, para ter uma comparação um pouquinho, um pouquinho melhor, né, um pouquinho melhor de como foi a série e como foi o jogo, né. Eu fiz isso também lá quando eu assisti o filme da Netflix, Death Note, todo mundo falando que era horrível, eu falei, cara, eu não achei tão ruim, aí eu fui assistir o anime e realmente era bem ruim. Voltando até The Last of Us, o que eu achei da série? Achei a série fantástica, achei a série muito boa, achei a série fenomenal, algumas coisinhas ali que eu achei que poderiam ter sido melhores, que eu vou comentar aqui no vídeo, Mas isso não tira o mérito da série, muito pelo contrário, a série é tão boa, tão boa, que aí a gente vai assim, ó, pegar as coisinhas minúsculas ali para tentar deixá-la perfeita, sabe. Mas aí sim, eu acho a série muito boa, excepcional. Depois que eu fui assistir o jogo, eu comecei a ver algumas coisinhas ali que eu acho que poderiam ser melhores. Primeiro eu achei muito legal eles fazerem uma série tão fiel aos jogos, né, a gente já viu aí filmes horríveis de jogos bons, sim, Resident Evil, tô falando de você. Depois teve a série que também foi horrível, como é que é possível um material de origem tão bom que é os jogos do Resident Evil e os filmes serem completo lixo, né, cara. Que coisa terrível, coisa terrível, né, mas a série do The Last of Us não, era pra ser um filme, né, lá em 2014, 2015, um ano depois que lançaram o jogo e aí desistiram, ainda bem, fizeram a série. Provando que sim, há malhas que vêm para o bem, porque eu achei que ficou muito compactado, fizeram um enrar, assim, na história do jogo pra caber em uma temporada só. Eu acho que... e aí é que tá, né, se fosse um filme ia ser bem pior isso. Mas existe uma... eu entendo a decisão dos showrunners ali da HBO pra manter o hype no alto da série e eles conseguiram. Poucos episódios semanais mantém isso, né, você tá tão eufórico com a série que não dá tempo do hype diminuir e você pá, termina a série. Eu acho esse formato de episódios semanais muito bom, principalmente pra quem é da minha idade, que trabalha muito, não tem tempo de sentar e assistir. Do exemplo aqui, lá, o... o Stranger Things, que nem diz o choque de cultura, é... lançou tudo de uma vez e eu não pude assistir no primeiro dia. Então, assim, cara, segundo dia já tinham todos os spoilers. E todas as temporadas de Stranger Things são assim. É... eu acho esse esquema de postar semanal melhor. Agora, também pra manter o hype alto. Agora, coisas que eu achei que poderiam... ser melhores na série. É... eu assisti isso no vídeo do Gaveta, o Anderson Gaveta, um canal muito legal aqui no YouTube, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que, em alguns momentos, é a questão da passagem do tempo, sabe? Tem várias formas de você colocar a passagem do tempo da série. Como escrever na tela, como a série fez, né? Coloca lá, primavera, não sei o que, não sei o que lá. Mas do penúltimo pro último episódio, né? Eles saem ali do gelo e chegam na cidade. Parece que foi ontem, parece que foi cinco horas. Não parece que foi um mês, dois meses, três meses, né? Então, tem a barba, né? Geralmente coloca a pessoa com a barba mais comprida, o cabelo mais longo, né? Então, no episódio, a pessoa tá assim. No episódio, ela tá com a barba desse tamanho, tá com o cabelo todo assim, né? Tipo, ah, passamos um tempão nas montanhas. Vocês gostaram do cabelo assim? Quer que eu deixe assim? Então, no final do vídeo, eu deixo. Passamos nas montanhas, tudo isso, todo esse tempo. E eu acho que isso é a série... Ficou um pouquinho ruim no final. Agora, isso é um detalhe bem pequeno, bem minúsculo, comparado à falta de infectados. A gente teve no primeiro episódio, teve naquele episódio lá do menino mordido, que sai aquela horda, né? Aquilo lá foi muito legal. Eles usaram todos os atores ali, eram fãs do jogo. Então, eles sabiam bem o que eles estavam fazendo, o que eles estavam interpretando ali, tornando muito mais legal. Mas depois eles meio que esquecem, né, cara? Eles meio que esquecem. Pelo último episódio e último episódio, cadê? Cadê? Né? Eu acho que nem precisava mostrar tanto, né? Só o barulhinho ali constante pra gente lembrar o auto-infectado ali. Shhh! Vamos passar devagarinho, né, porque eles não podem falar zumbi, né? Isso é meio que um easter egg de filmes de zumbi, de séries de zumbi. Nunca existe a palavra zumbi. Porque se existisse a palavra zumbi, você partiria do princípio que eles já conheceriam mortos. Enfim. Mas eu acho que poderiam ter mais. Eles até poderiam dar uma explicação simples no penúltimo episódio e falar assim, Não! Aqui na neve, diferente do jogo, tudo bem. Aqui na neve não tem tantos zumbis porque o fungo não gosta dessa temperatura. Super aceitável, né? Essa explicação e tal. E outra coisa que eu gostei bastante da série, quase que eu esqueço de falar, foram as explicações. Aqueles comecinhos dos dois primeiros episódios, pra mim, são fantásticas, explicando tudo, né? Ah, e o que aconteceria se acontecesse na vida real? Ah, a humanidade ia perder. A gente ia morrer. E foi o que aconteceu, né? Bem legal. Outro episódio também, que a médica vai lá, examina, tal, pega o fundo da boca, olha, e fala assim, Não! Tem que bombardear tudo e me leva pra ficar com a minha família. Ou seja, ela sabe que ela comeu alguma coisa que veio daquela fábrica, ela sabe que ela também já tá infectada. Achei muito legal, muito fantástico. O final foi muito bom. Assim, muita gente torceu o nariz quando escolheram a bela Ransai. E eu aprendi com a escalação do Ben Affleck com o Batman, que a gente não pode julgar, cara. Tem que esperar pra ver, porque, putz, cara. Ela mandou muito bem. O penúltimo episódio, quando ela acaba lá com aquele cara nojento, foi muito bom. E o final da série, ela falando pro Joel, preciso que você me conte tudo o que aconteceu. Como é que foi? É verdade aquilo? Aí ele fala, Ah, não, não, foi isso que aconteceu mesmo, não tô mentindo. E ela fala, Ok. Ela sabe que é mentira. Ela sabe. Mas eles têm uma relação tão espetacular, os dois atuando tão bem. Que assim, ele precisa dela pra recompor o emocional dele, pra ser a figura... Paterna? Filher? Filher, cara. A figura de filha dele. E ela precisa dele pra ser a figura paterna, pra ser a figura de família dele. Então, tipo assim, ela aceita, fala, tá bom. Não importa, importa que a gente tá junto. Importa que a gente chegou aqui junto. E aí acaba a série. E aí que tá, acabou. E eu, Não, eu quero mais. Cadê o resto? Não é possível que o jogo acabe assim também. Eu quero ver mais. E aí fui vendo o jogo. E é assim que acaba também. Achei a série muito boa. Muito boa. Queria que tivesse mais episódios. Mas de uma perspectiva de... De telespectador, eu queria que tivesse mais jogos. Mas de uma expectativa de showrunner, né? Dos caras que tão com a grana. Eu super entendo o que eles fizeram. E deu certo. Porque a série bombou pra caramba. A primeira série que a Playstation faz. E... Provavelmente vem mais aí, né? Vamos esperar a segunda temporada. Gostei. Muito da série. Muito da série. Tô... Tô... Fiquei bem surpreso. O Pedro Pascal. Né? Desde que eu vi ele lá. Eu conheci o trabalho dele em Narcos. Achei ele muito bom. Tá bom. E o Mandaloriano também. E o cara tá mandando bem, né? 600 mil dólares por episódio. Rapaz. Quanto isso dá? 3 milha? 3 milhões de reais por episódio. Como diria o Terra Samba. Nada mal. E você? O que você achou da série? Comenta aí. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima. Com qualquer assunto. Aqui eu vou postar várias coisas. Fechou, galera? Um beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima. E valeu! Eu sei que eu gostei bastante. The Last of Us.